E aí pessoal, vamos lá para mais um desenho arriscado, vai tentando adivinhar aí quem ou que vai sair desse desenho aqui, porque dessa vez promete ser um pouco mais difícil. Nossa, tá parecendo um dente. Aqui, mais um cabelinho aqui, e o que será que vai sair aqui desse monte de rabisco? Certo, certo, tem isso aqui, isso aqui. Fazer assim, mais isso aqui, outra pontinha para lá, outra para cá, uma aqui dentro, outra ponta aqui. Mais pontas, daqui a pouco, tá parecendo o Goku. Tá meio difícil de adivinhar, né? Mais outra ponta aqui. Vamos fazer um shortito. E os dentes. A boca cheia de dentões, assim. Pronto. Assim tá bom. E um zóio esbugalhado aqui. E voilá. Se alguém ainda não conseguiu saber do que se trata isso aqui, é o Blanca-chan. É um bonequinho fofinho do Blanca, do Street Fighter. Só vamos escolher esse aqui para ressaltar, realçar. E mais isso aqui. O cabelo. O bonequinho do Blanca-chan. O Blanca-chan. A bermuda. E aqui o braço. Pronto. E tá aí no nosso desenho riscado de hoje, o Blanca-chan. É isso aí, pessoal. Falou, valeu, até mais e tchau. Tchau, tchau. E aí Deu. Tchau, tchau. E aí E aí E aí